Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu fiz uma live e uma das pessoas que participou da live me perguntou o que eu achava sobre promoções, sobre fazer promoções em salões em barbearia, se eu achava que isso era importante. A resposta é que sim, sim. É importante você ter ali um calendário de atividades promocionais para movimentar o seu negócio. Veja essas grandes lojas de varejo, eles estão sempre ali fazendo atividades para gerar interesse do consumidor, colocando ali gatilhos para estimular o consumidor a consumir um determinado produto ou serviço. Por isso é importante sim. Porém, é fundamental que você tenha alguns cuidados. O primeiro deles é definir um objetivo. Qual a estratégia que está por trás da promoção? Qual o objetivo que você espera alcançar ao realizar uma determinada promoção? Pode ser aumentar as vendas, pode ser aumentar a sua taxa de ocupação, a divulgação, a venda de um produto complementar para aumentar ticket médio, enfim. É importante você definir ali o objetivo e a sua estratégia. Para isso, é importante que você esteja monitorando seus indicadores de desempenho, para que você identifique onde estão as oportunidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é fundamental que você conheça os custos que estão envolvidos nesta promoção que você vai fazer, para saber ali o limite que você pode cobrar sem ter prejuízo. Então, uma vez sabendo o custo, você vai determinar ali se você vai cobrar, o limite que você vai cobrar. O ideal é que a sua promoção também traga rentabilidade para você. Mas, você pode, inclusive, tomar a decisão de ter prejuízo em uma determinada atividade promocional. Mas, para isso acontecer, é importante que seja feito de forma consciente, para que você saiba o tanto que você vai ter de prejuízo e o quanto você está disposto a sacrificar ali das suas reservas financeiras, do seu orçamento. Isso é fundamental, pessoal, porque se você tiver uma ação que esteja trazendo prejuízo e você não levar isso em conta, quanto mais você vender, maior vai ser o seu prejuízo. Isso pode ser um tiro no pé e gerar ali até, às vezes, uma complicação financeira para o estabelecimento. Além disso, pessoal, determine ali o orçamento que você está disponível. Então, faça uma projeção de quanto você vai vender e quanto isso vai representar ali no seu negócio, no impacto das suas contas. Isso é muito importante. Além, é claro, de você preparar a sua estrutura para atender essa demanda que você espera alcançar através da promoção. Então, de forma objetiva, é importante, sim, fazer promoções, mas é importante que elas sejam feitas de forma consciente, levando em conta o objetivo, tendo uma estratégia por trás, conhecendo os custos e o impacto financeiro que isso vai ter aí no seu negócio. Está certo, pessoal? Fazendo assim, você vai ter ali bons resultados e atingir ali os seus objetivos, os seus objetivos de rentabilidade, de ganhos de estratégia no seu negócio. Foi legal esse vídeo? Então, compartilhe aí com outros salões, com outras barbearias, envia esse vídeo aqui para outras pessoas, ajude a gente aí a divulgar a importância da gestão num negócio de beleza. Deixe aqui o seu joinha, que você gostou do vídeo, coloque aqui os seus comentários, se você faz promoções, se você tinha essa visão da importância de fazer essa análise prévia antes de fazer uma promoção. Está certo, pessoal? Muito obrigado, então, e a gente se vê no nosso próximo vídeo.